Depois de uma agressão e uma ameaça sofrida pelo companheiro, uma mulher correu para a casa do vizinho. O homem foi até lá onde a mulher estava escondida e deu uma faca usada no vizinho que protegeu a mulher e deu abrigo a ela. O caso foi parar na polícia militar, que atendeu a ocorrência e prendeu o homem em flagrante. O homem foi preso por tentativa de homicídio no bairro Sumaré. Após chegar em casa procurando a sua mulher para agredi-la, o homem foi informado de que a mulher estaria na casa de uma pessoa que fica por trás da sua residência. Ele foi até o local e querendo encontrar a mulher, dizendo que a mulher estava no local, ele começou a agredir o homem que estava no local. Pegou um facão e avançou contra a vítima, decepando os dedos da mão do homem. A polícia apurou que a mulher recorreu à casa desse homem porque estava com medo, assustada devido às ameaças sofridas pelo seu companheiro que foi preso. Por isso, ela buscou ajuda nessa casa. Mas o homem que deu abrigo levou a pior e ficou ferido. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Após todo o procedimento ser instaurado pela polícia militar, os policiais do 12º Batalhão conseguiram prender o suspeito com o facão que ele tinha utilizado para esse crime. A vítima, o homem que estava no local, foi encaminhado para o PA, para procedimentos médicos. E após ser atendido pela equipe médica, ele passou por procedimentos de cirurgia. Esse caso foi registrado no bairro Sumaré, aqui em Mossoró, e contou com a diligência da polícia militar do 12º Batalhão. Foi uma ocorrência bastante complexa. Ela se deu sexta-feira, por volta das 13h30, quando a viatura do Sumaré, pertencente aqui ao 10º Batalhão, ela foi acionada. O motivo do acionamento é que um casal estava brigando dentro da sua residência, quando a mulher, ao ser espancada pelo seu companheiro, correu e pediu ajuda a um vizinho, que a abrigou na sua residência. O marido, então, exigiu a entrega da mulher e, não sendo atendido, correu até a sua casa, pegou um facão e se dirigiu até a casa do vizinho, exigindo que a mulher saísse. Como não foi atendido, ele, então, deferiu três golpes de facão contra seu vizinho, que, na tentativa de se defender, acabou tendo a mão ferida e uma parte do dedo, inclusive, amputada. E o motivo, comandante, dessa agressão, né? Inclusive, ele estaria ameaçando a sua companheira, que acabou pedindo abrigo lá na casa desse homem? Segundo informações já acolhidas no local, as brigas do casal eram recorrentes e havia o hábito dele de agredir, inclusive, fisicamente, a sua esposa. Motivo pelo qual ela, então, conseguindo fugir, tentou se abrigar na casa do vizinho. E aí o vizinho levou a pior nesse caso? E o vizinho levou a pior, mas, num gesto de bravura, defendeu a mulher, mas acabou sendo ferida na ocasião. O homem foi preso em flagrante? Foi detido e conduzido, então, para a delegacia. O facão foi apreendido? Foi apreendido também com uma arma do crime. E o senhor, que teve o dedo cortado, foi prontamente atendido, feito os curativos no local mesmo. Na ADP de plantão, qual o procedimento contra ele? O procedimento contra ele é, não só a Maria da Penha contra a esposa, mas também a lesão corporal contra o seu vizinho. O homem preso por tentativa de homicídio, utilizando um facão, foi identificado como Ismael Alves Bezerra, que já se encontra à disposição da justiça na cadeia pública. Aí, portanto, o homem já se encontra à disposição da justiça e vai responder. Agora, a vítima, nesse caso das facas usadas, apesar de ter levado a pior, mas tira o chapéu para ele, porque resistiu bravamente e não deixou com que o homem agredisse, né? E até, talvez, tentasse contra a vida da sua mulher. Inclusive, acredito que ele salvou a vida da mulher, porque foi pedir abrigo na casa dele, devido já às ameaças que vinha sofrendo por parte do companheiro. E aí, o homem, quando foi defender, levou a pior, e aí amputou um dos dedos com a faca usada que o agressor deu. Mas ele foi preso, vai responder aí, por tentativa de homicídio. Mas que coisa, né, gente? A gente tem visto cada um ultimamente, principalmente envolvendo agressões contra a mulher, que a gente fica de queixo caído. Importante que a justiça seja feita nesse caso. E esse homem aí, que é um senhor já, né, de 64 anos, passe um bom tempo na cadeia pagando pelo crime que cometeu. Quem é que devolve mais o dedo ao homem? Ah, não tem mais. É um prejuízo para o resto da vida dele, né, com relação à sua integridade física. Então, a gente espera que a justiça seja feita nesse caso.